Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei, que é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você está procurando um curso bom de violão, e que esteja num precinho bom, e que seja de qualidade, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, beleza? Ele está com promoção esse mês, então vai lá que o precinho está top. E é um curso da minha confiança que eu indico pra vocês, que eu vi ele todo, e que a dinâmica é bem parecida com a do canal, beleza? No modelo de facilitar a vida de vocês, e pega muito na prática, o que anima bastante estar estudando violão, beleza? O link vai estar na descrição pra vocês. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês Dance Monkey, e a música é em inglês. O Titio aqui não sabe cantar em inglês, mas nós tenta. E pra estar tocando essa música, a gente vai estar usando dois acordes. Eu vou estar trazendo a versão completa também, ainda hoje eu acho. Mas essa é a versão simplificada, com dois acordes e uma batida pra música toda. Então tá bem fácil de tocar, beleza? E eu vou estar usando o capotrache na primeira casa, porém não tem necessidade alguma. Você consegue tocar a música normal sem o capotrache, tá? Lembrando que eu sempre deixo tudo certinho na descrição do vídeo, tanto o nome de acorde, batida em formato certinha, e a cifra que é a letra com os acordes, beleza? Primeiro eu vou estar tocando, e logo após eu ensino pra vocês. They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, you place somebody mine You know they're stopping, dear, you play them passing by You know I'm back to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time You know my eye, I like your style You make me, make me, make me wanna cry You know I'm back to see you dance just one more time So I say, dance with me, dance with me, dance with me, oh I never see anybody do anything you do before They say, move from me, move from me, move from me, yeah When I throw, I make you do it again E aí vamos para a segunda parte I say, oh my God, I see you walking by Take my hand, my dear, you look me in my eyes Just like a mom can be and dance with holy life You know I'm back to see you dance just one more time Ooh, I'll see you, see you, see you every time I know my eye, I like your style You make me, make me, make me wanna cry You know I'm back to see you dance just one more time So I say, dance with me, dance with me, dance with me, oh I never see anybody do anything you do before They say, move from me, move from me, move from me, yeah When I don't, I make you do it again They say, dance with me, dance with me, dance with me, oh I never see anybody do anything you do before E aí galera, tem uma parte que a gente pode fazer no final também Que é a seguinte, ó Que eles fazem, eu acho Ou foi num cover que eu vi também, não sei Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Basicamente galera, quando a gente toca em dois acordes A gente faz uma base pra gente poder cantar aí em cima, beleza? Então é claro que não vai pegar todos os ataques da música Mas a gente consegue fazer uma base que fique em harmonia Que fique legal E que fique tudo lindo pra gente cantar É... deixa eu ver É, fica melhor na primeira casa de qualquer jeito, beleza? Mas caso você não tenha capotrache, pode tocar normal sem capotrache E vamos lá É... eu vou tá passando uns acordes pra vocês que tão bem fáceis Logo após eu passo a batida Os acordes que a gente vai tá usando pra essa música vai ser o Lá menor Tá? Então ó Lá menor e Dó Você troca um dedo só Apenas um dedo pra tocar a música toda, tá? Então vamos lá Pra você fazer o Lá menor, você vai colocar esse dedo aqui, ó Na segunda corda da primeira casa E esses dois dedos vão na terceira e na quarta da segunda Então esse dedo aqui vai na segunda corda da primeira casa E esses dois dedos vão na terceira e na quarta da segunda E esse é o Lá menor que é representado pelo A maiúsculo e o M minúsculo, beleza? O próximo acorde é o Dó E como você tá fazendo o Dó Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na segunda corda da primeira casa Esse dedo aqui vai na quarta corda da segunda E esse aqui vai na quinta corda da terceira Beleza? Então esse dedo aqui, ó Ele vai na segunda corda da primeira casa Esse aqui vai na quarta corda da segunda E esse aqui vai na quinta corda da terceira Então a música inteira é só isso, ó A música inteira é só isso, ó Ele vai na quinta corda da primeira мной E esse aqui vai na quinta cluster Beleza? Apenas isso pra música toda. E a batida, galera, vai ficar o seguinte, que tá muito fácil, muito simples, tá? Essa música real, qualquer iniciante, qualquer pessoa, mano, toca, porque você troca apenas um dedo, galera, um dedo pra passar de um acorde pro outro, beleza? Então vamos lá, seguinte, ó. A batida, eu peguei o seguinte pra ela. Baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima. Então, ó. Aí troca de acorde, então, ó. Então, baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, troca. Tá, ó. Baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima. Então é isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, música que vocês querem que eu traga. É isso, um grande beijo e até o próximo. Não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal.